A história é a seguinte aqui do Forrest Gump dos Pobres, né, Carlos Batista? O Goiás tinha um centroavante chamado Bill. Eu lembro dele, um centroavante negro, morreu. O Goiás tinha um centroavante chamado Bill, jogou no Vasco também. O Bill estava numa fase horrível, não conseguia fazer gols e o time estava indo pro buraco. A diretoria tomou uma providência e contratou um centroavante do Flamengo chamado Radar. Durante a semana ficou aquela conversa na cabeça do Bill. É Bill que tá chegando aí, o Radar, e Bill, o Radar tá chegando e vai ganhar a tua posição. Outro comentava, o Radar é demais, joga muito, Bill, você já perdeu a posição. O Bill ficou muito pé da vida, pegou o carro e saiu cantando pneu. Foi pra Nápoles pra esfriar a cabeça. Na estrada foi parado por um policial rodoviário. O senhor estava em alta velocidade, disse o policial. Bill, indignado, perguntou ao guarda, como é que o senhor sabe que eu estava em alta velocidade? O senhor foi denunciado pelo Radar, respondeu o policial. O Bill quase explodiu de tanta raiva. Esse desgraçado, lazarento, além de roubar a minha posição no time, tá me dedando também aqui pra polícia. Mas é boa mesmo, né? O senhor tem dali as placas, tudo dado com o Radar, né? E pior que é verdade. E como é que... Ah, a história da... Não, eu quero saber o seguinte, que hora que a onça bebe água? Segundo o onçólogo Mauro Betting, ela tem a hora certinha pra beber água, entendeu? Eu já decorei. Mas há uma variação pra cima ou pra baixo de uma hora... Ah, é? Treze segundos e doze décimos. E o horário de verão, não muda nada? Você gostou do Espírito Santo da onça aí, então, né, Zayda? Uma hora, treze minutos e vinte e sete segundos. Mas lá não tem... Não, 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 não. Nessa expressão não, mas o... Uma hora, treze minutos e vinte e sete segundos, e aí você aconselha o cara. Nada de ficar atrás da pedra ali pra dar tiro, né, pô? Não pode, é uma sacanagem. Olha aqui, eu contei a história aqui do Bill, né, que o Carlos Altíssimo me mandou, envolvendo um policial rodoviário, rodovia, aquele negócio todo. Boa, é assim. Lá nas estradas que Primo Aécio fez lá em Minas Gerais, então é o seguinte, só que lá tem que se obedecer mesmo a sinalização ali, porque senão tem multa. Então, um amigo meu, o João Batista Benete, popular João Mula, ele foi numa cidade lá e tava a cento e cinquenta por hora. De repente ele viu, reduza a cem, ele brecou e cem. Dali um pouco... Diminuiu, né, não brecou. Brecou, segurou pra ficar em cem. Dali um pouco, reduza pra oitenta. Ele brecou e reduziu pra oitenta. Que motorista? Dali a pouco, outra placa, outra placa, reduza pra sessenta, ele reduziu pra sessenta. Dali um pouco, reduza pra quarenta, ele reduziu pra quarenta. Reduza pra quinze, ele reduziu. Quando vem, reduza pra cinco, ele reduziu. De repente, tava a placa. Seja bem-vindo a Reduza. Bem-vindo a Reduza. Lá perto de Jureia, Monte Belo, Guasperiado, Reduza. Tem mesmo? Essa história, pô, essa história. Aquela outra, não. Mas dessa, me contaram outro dia no avião, achei rico. É aquele outro que você contou do... Do Pelé, não? Não, daquele caboclo que saiu de carro lá, pô, da sua... Acho que é de Muzambim. Tinha um carro antigo. É a história que... Chevrolet é gigante? É. Ué, foi assim, foi o... Porque lá em Muzambim tem uma expressão assim. O cara começa a contar paia, começa a mentir, já vira um e fala assim... Nicolau, Nicolau! Nicolau Paileme, ele era um motorista aposentado da prefeitura, que já morreu faz muito tempo, e ele gostava de tomar uns mé. Ele ficava lá no barbo de gestir contando história. Ele foi motorista da prefeitura há muito tempo. E quando ele aposentou, ele tinha um Chevrolet gigante com rádio emperrado, que não funcionava há 20 anos, e foi pescar em Areado. Areado, quem mora lá, é chamado de biscoiteiro, porque tem uma fábrica de biscoito lá. Na terra do seu pai? É, onde o meu pai nasceu. E pra frente tem alfenas, tem furnas, tem fama. E ele foi pescar. Com um Chevrolet gigante 42. O carro caiu nos pedaços. Ele foi lá e... Mas não é muito fácil, você pesca até com um guarda-chuva lá, né? Então... Aí ele encheu de lambari, de peixe, de tudo quanto é coisa. Encheu a traseira, mas escureceu. A noite estava um breu. E asfalto, Areado até Montebello, era asfalto, entendeu? Já era asfalto. Agora, Muzambinho, de Montebello a Muzambinho, era estado de terra. Então ele chegou, entrou em Montebello, fez o contorno, entrou na estrada, chegando em Monte Cristo. Aí que nasceu esse negócio de Nicolau, Nicolau. O Nicolau estava 35 por hora, porque o caminhão estava... Caminhão velho, Chevrolet gigante, 42. Mas aí, rapaz, um breu à noite, né? Aí, ele estava 35, 40 por hora e, de repente, na estrada cheia de buracos, estrada de terra, veio assim, uma espécie de disco voador, assim, zum, zum, e passou em cima da cabine dele. E ele falou, mas o que será isso? É disco voador? Aquele negócio iluminado, né? Ele pegou, enfiou o pé no acelerador e meteu logo 80 para fugir do disco voador. E o disco voador veio e tirou, zum, zum. E ele pegou, pôs 120. Aí, o disco voador, zum, zum. E ele pegou, pôs 200 na estrada de terra. E o disco voador continuava tirando fina nele, zum, zum. Quando ele meteu 300 por hora no caminhão Chevrolet gigante, o rádio começou a funcionar. E aí, surgiu uma voz. Atenção, disco voador voltando à base. Nicolau, muito rápido. Aí, lá em Muzan Vila, temos essa. O cara começa a apaiar, o cara diz, Nicolau, Nicolau. E a turma dava umas pinguinhas para ele no bar majestique. Aí, tem que ter escrito um livro. O Nilo Bartolotti, que era o dono do bar lá, ele é, inclusive, avô de um rapaz chamado Marcelo Bortolotti, que trabalhava na Veja com o Lauro Jardim. Hoje, está na Folha de São Paulo, o subsal do Rio de Janeiro. E o pai dele, que montou com o Pedro Viola, cruzeirense, o único time semiprofissional de Muzan Vila, chamado Bandeirantes Futebol Clube. Paulo Pingaiada, Camila, Lezinho, Fominha e Alúcio. Carlinho, Boca de Véia, Tente e Tote. Cavadeira, o Ivan Surdão e o Pedrinho de Montebella. O Padreira, que era o craque? Não, o Cavadeira, bom era bater pênalti, o bom era o Ivan Surdão. Mas essa aí, é uma história, e ele contava ali no bar majestique, essa história, ele repetia a exaustão, essa história do disco voador. Ele meteu 300 por hora no Chevrolet Gigante 42, estrada de terra. E aí, o disco voador jogou a toalha. E engraçado que o rádio não funcionava há mais de 15 anos, ele ligou e ele ouviu. Atenção, disco voador, o piloto falando... Piloto! Atenção, 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 disco voador voltando à base. Nicolau, muito rápido. E cadê o nome dele? O famoso Nicolau. Essa é a mentira mais linda da história das mentiras. O cara desse escreveu um livro. Nicolau Paileme, ele morreu. Muito criativo. Ele morreu. Ele era o motorista do Lalau Campedelli, o Lauro Campedelli, cuja esposa era irmã do padre... Dom... Padre não. Ele que revelou o padre Marcelo Rossi, Dom Fernando Figueiredo, que é arcebispo aí. Mas o Milton, mas o... E o Nicolau Paileme trabalhava pro seu Lauro Campedelli, que era um grande líder político. Você lembra desse caminhão, Gabão? Não, ele tinha lá um caminhãozinho, velho. Você lembra? Esse caminhão era fantástico, né? É, tinha sim. Entendeu? Mas agora ele meteu 300 por hora, e o suador jogou a toaia. Tá asfaltado lá agora, Gabriel? Ah, tá. É uma homenagem ao Nicolau. Tinha que chamar Nicolau, Rodolfo. Nicolau Paileme, a única estrada que não era... Ah, e detalhe, foi na cidade de terra, né? Estrada de terra, 300 por hora, entendeu? É, fantástica. Mas é fantástico, porque o piloto do disco voador já sabia o nome do motorista. Ele já tava vigiando ele faz tempo. E ele era um veinho pequenininho, e ele achava que tava fazendo um maior sucesso e carcava, mas mentira. Então lá em Muzambi, você começou a apaiar a turma. Nicolau, Nicolau. Nicolau muito rápido. Antes dessa propaganda aí, nem a pau, Juvenal. Mas nós temos lá, Nicolau, Nicolau. Essas histórias gostosas. Conta aquela do Mercedes, lá do interior de Minas. Ah, é uma Ferrari, não, não. Da Ferrari, conta? Só fora do ar. Eu posso contar, não? Não, se você contar direito. Numa estrada vicinal, o Caipira tava lá na égua véia dele, e andando ali na estrada, no interior de Minas e tal, de repente um cara passa de Ferrari, e começa a buzinar. E fala, sai daí, Caipira. Pô, tô aqui com a minha Ferrari. Quantos cavalos tinha? 300 cavalos. 300 cavalos, e eu sei que essa porcaria dessa égua véia aí, dali um pouco, o cara parou num posto de gasolina lá. Pô, lá, uma hora e meia. Parou com uma hora e meia, né? E quando ele saiu, depois de ter comido uns negócios lá, uns pão de queijo de Minas Gerais e tal, ele entra de novo na estrada, e de novo o Caipira... Com a boquinha com a égua. Com a égua véia. E aí ele fala, buzina, mas pô, você tá aqui de novo me enchendo o saco, sai da frente, pô. Essa égua véia aí, eu com a Ferrari 300 cavalos. E ele encostou a égua, ele passou, enfiou 200, 300 por hora e foi embora. Tá ali um pouco. O Caipira chega de perto da ponte, o cara tinha perdido a direção, caiu dentro da água. Tava lá em cima do capô. Ai, me ajuda aqui, Caipira, me ajuda. Aí o Caipira falou assim, e aí, tá dando água pra tropa? Cigarrinho de panha, né? Só dá uma olhadinha assim, dando água pra tropa? E foi embora, Caipira, velho. O cara ficou lá dentro da água. Dentro da água pra tropa? Ah, Mauro Marratini me manda aqui ir pro intervalo. Até mais tarde, meu. Então, peraí, pô. Vou tomar meu Girovital com água mineral bioleve, abraçando o pessoal da Unisanta, e voltamos já já. Dá um abraço pro Manoel. Grande Manoel, Francisco, abraço pra vocês e Uberaba.